Você sabe o que é uma pseudociência? Tem certeza? Eu quero fazer um teste com você. Eu vou citar várias, entre aspas, ciências aqui e eu quero que vocês me digam se é ou não pseudociência, ok? Então vamos lá. Astrologia, ufologia, psicanálise, acupuntura. Bom, se em alguma dessas ciências que eu citei para você se você tem dúvida ou não sabe em qualquer uma delas então talvez você esteja equivocado com todo respeito ao seu conhecimento sobre o que é ou não é pseudociência. Vamos dar uma olhada nessa santa comigo? Então vem. Para ser considerado pseudociência a provável ciência tem que passar por um crivo que depende de vários fatores. Então é muito comum se dizer tem que ser falseável. Você tem que mostrar para outras pessoas para as outras pessoas tentarem falsear ou tentarem corroborar a sua ideia que depois vai virar a hipótese. Tem que passar por todo o método científico tem que passar por teste duplo cego na Vale de Ocã. Tem que ter uma série de quesitos para que seja considerado realmente ciência e não pseudociência. Então o que acontece? Quando se fala em terra plana quando se fala, por exemplo, em antivacina aí sim, você está dizendo que é pseudociência com certeza. Talvez nem pseudociência você pode chamar pode chamar de loucura como é o caso da antivacina da terra plana é coisa de loucura mesmo. Quando você fala em astrologia você pode dizer tá, isso é uma pseudociência mas há quem defenda a astrologia e talvez existe talvez não existe até pessoas que tentam criar nomes chamando de paraciência ou metaciência e quando se usa a palavra meta você já sai da ciência. Entende? Então quando se fala em terra plana em antivacina é muito fácil chamar de pseudociência mas quando se fala em homeopatia em acupuntura em psicanálise aí o buraco é mais embaixo. Acontece, gente que existem vários fatores que não é só falsabilidade existem pseudociências que são falseáveis mas elas não seguem todos os métodos científicos necessários elas seguem alguns e quando elas chegam naqueles métodos científicos que dão por conta que ela pode ser uma ciência elas param por aí elas não vão em frente. Aí vem o famoso cherry picking que é o catar cerejas, né? Quer dizer, você pega os pontos que te interessam e os outros você ignora. Então é muito comum as pessoas confundirem a pseudociência com a ciência. Há pessoas que acreditam que o criacionismo pode ser considerado ciência já que o criacionismo ele tem várias formas inclusive até o criacionismo por aliens não estou falando em panspermia não isso é diferente panspermia é outra coisa. o criacionismo por aliens seria aquele fato do existirem civilizações avançadas que teriam dado partida na vida na Terra e teriam criado a vida na Terra esse seria o criacionismo o criacionismo não só abrange a questão religiosa então o fato da provável ciência da ciência colocada em teste não ser considerada pseudociência ela tem que ser falseável mas não é só isso como eu falei existem vários testes vários processos existe modelos matemáticos que tem que serem feitos ela tem que ser previsível você tem que conseguir fazer previsões meteorologia e ciência tá então eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo um vídeo do Perula a desculpa do entretenimento aonde ele fala muito sobre esse tipo de assunto ele explica muito melhor do que eu e com certeza vocês vão ter uma ideia muito boa do assunto senão eu vou ficar cinco horas falando aqui e vocês não vão me aturar então eu dei a ideia pra vocês tá eu citei pra vocês que vocês podem confundir sim o que é ou o que não é pseudociência é preciso ter muito cuidado tá e também eu vou colocar aqui como fonte o livro do Carl Sagan O Mundo Assombrado pelos Demônios aonde no segundo capítulo ele diz pra você o que é pseudociência inclusive ele cita a medicina tem a homeopatia tá e ele cita vários tipos de ciências que tem a sua pseudociência correlata no segundo capítulo de O Mundo Assombrado pelos Demônios que eu estou lendo inclusive é tema do Clube do Livro que vai surgir uma live a qualquer momento a respeito tá bom gente esse era o assunto que eu queria trazer pra vocês muito obrigado se inscrevam no canal deixem o seu like ou dislike se não gostarem tá é conheçam os canais da resistência científica de que eu me orgulho em fazer parte lembrem-se a bandeira que eu sempre levanto canal pequeno também tem direito a credibilidade desde que faça ciência e distribua e dissemine e ensine a ciência de maneira correta da maneira que deve ser ensinada um abraço a todos vocês muito obrigado por terem assistido até aqui e tchau tchau tchau